Então tu vai depois? Não! Assista lá depois, calma! Olha o cardápio! Vou te dar a outra! Tem que bater! Olha o cardápio! Suave pro seu bairro! Tá, tá! Que bom! Qual é o cardápio, velho? Nata! Ali é o do lado pra tirar foto! Meia noite! Meia noite! Que hora o que? Já vamos! Já só tem mais fotinho! Meia noite! Gente! Pois não se vymmas ם Te convey de Hadion S 좀 calmo Praga mesmo Simda, com certeza, Obraanga Yok Palabra Sempre se lira segurado vai ficar Já de desqueles com prazer, A gente desqueles com prazer, E chega meu papo e meu filho, E fica mais prazer, E vai, 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 Se te dá um monte de fã, Se te piga, Fude, Se não quer soltar, Hoje eu mais fã, Vinha o autor aqui no Brasil, Quando eu mais prazer, Tem se unirá, Tem no meu chão, Se me casar, E até fui, Tão só cruz, Esse mal é que eu tô sozinha, Tome de ir mais, Tome de ir mais, Tome de ir mais, Se eles são filhos da Coelha, Eles falam de parte nós danos em paz, Nem quanto eles falaram chega em paz, Tome de ir mais, Tome de ir mais, Com ganas de paz, A esperança não vai virar E a luz que sempre a gente ganhou Chegou, chegou Meu pai não anda mais a pé Não posso, não falo qualquer Eu sou merecedor de fé De fé Eu sei, a favela vai dizer que eu sei Olha os velos rindo da quebrada A luta de xixota silêncio Que a geladeira mais tirotada E dentro do que eu... Ah, 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 ah E crescimento é Como ela deve chorar Quando ela deve ligar Quando ela tem a ser Eu sei, a favela vai dizer que eu sei O corpo de si, a favela vai dizer que ela está Como ela deve ligar Eu sei que eu sei, né? Eu sei que eu sei, é que eu sei Que eu sei, é que eu sei E aí, é que eu sei It's me Chegou, eu sou muito amor Vamos saber o que eu sei Eu quero muito te levar Eu sei, mas é que eu sei Eu vou te dar o papo de mim Eu vou te dar o meu papo de mim Eu vou te dar o papo de mim Música 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.